com outros compromissos à tarde, eu gostaria, então, de dar início, agradecendo, em primeiro lugar, a presença de todos e, segunda, reconhecendo a importância da colaboração do Jacob, presidente da Sociedade Brasileira de Sociologia, que, há algumas semanas atrás, se reuniu com o coletivo e com a Laura Rovelli para organizarmos essa reunião. De lá até hoje, ele se empenhou de convidar outras entidades científicas, acadêmicas, como a ABA, a SBPC, a BCP, o que mais? Pox, e a Amped, a Associação de Pós-Graduação em Geografia. Então, para que essa reunião tivesse sucesso, foi fundamental o esforço do nosso coletivo, composto de seis membros que estão aqui presentes, da Laura e a presença do Jacob na reunião de algumas semanas atrás, que mobilizou seus colegas das entidades científicas. Reconhecendo essa colaboração importantíssima do Jacob e agradecendo a presença de todos, eu gostaria de dar, então, início à nossa reunião, que tem uma pauta, uma pauta bem simples, ela vai até às quatro e meia da tarde, impreterivelmente, e a gente pensou, além dessa minha apresentação, abertura e coordenação, a gente teria uma introdução ao tema Avaliação Científica pelo Bernardo, Laura e Pablo, na intenção de que nós estamos participando de um processo de construção de uma avaliação científica que tem como princípio a ciência, direito universal e um bem público e comum. Então, essa é a base que nos motiva, que nos anima, que nos estimula a buscar construir uma alternativa de uma política de avaliação para a América Latina que fuja um pouco das determinações dos grandes conglomerados que hoje em dia dominam a ciência mundial. A concepção está baseada no princípio da ciência como bem público e comum e como direito universal. Esse seria o primeiro 15 minutos, com Bernardo, Laura e Pablo, que vão fazer uma síntese do que apresentaram na nossa reunião do dia 8 de outubro, que teve como tema internacionalização e avaliação. Em seguida, a gente passaria para as perguntas e comentários para que eles pudessem nos responder. A ideia é que isso demoraria em torno de uma hora, esse preâmbulo e esses comentários e dúvidas e perguntas. E a outra meia hora, a gente pensou em concentrar nas estratégias de atuação. Nos comentários, a gente gostaria de começar com as entidades científicas presentes, como a SBS, ANPOX, SBPC, ABCP, ABBA e ANPEG. Primeiro, a gente gostaria que, primeiro, falassem nos comentários após os três, Bernardo, Laura e Pablo, falassem primeiro as entidades científicas. Em seguida, a gente falaria nós como centros-membros. Por uma questão de representatividade e por uma questão também de ser a primeira vez que essas entidades estão conosco, os centros-membros CLACSO Brasil. Enfim, a gente teria meia hora no encerramento para pensar nas estratégias e temos uma pergunta que nos orienta, basicamente, que é as estratégias que as entidades e os centros-membros vão adotar no ano de 2021 para que nós possamos nos integrar a esse esforço latino-americano de uma alternativa de avaliação científica e como nós vamos fazer isso dentro das nossas entidades e dentro dos nossos centros-membros. Bom, então, eu passo a palavra, essa é a nossa pauta de hoje, eu passo a palavra, então, para o colega Bernardo, que seria o primeiro a falar. Tem cinco minutos, Bernardo. Ô, Mônica, eu queria perguntar uma coisa. Já houve uma apresentação dos presentes ou não? Ah, não, bem lembrado, Bernardo. Eu acho que a minha sugestão é que faça-se uma apresentação dos presentes e eu queria sugerir a ordem, Laura, Pablo e Bernardo, porque a Laura tem uma visão mais ampla, depois o Pablo, depois eu. Pode ser? Pode, claro. Perfeito. Então, meu nome é Mônica Martins, eu sou professora da Universidade Estadual do Ceará e sou suplente do Brasil, dos centros-membros brasileiros, no conselho diretor do CLACS. Eu proponho que a apresentação de cada um seja antes de que falem, antes de que digam a fala, porque somos muitas pessoas, 34, e se não vai consumir muito tempo isso, eu sugiro que antes da fala de cada um, cada um se apresente e diga quem é, de onde, etc. Mas não que, digamos, hagamos agora uma apresentação de todo mundo, de a gente, porque eu acho que somos muitos, e só com um minuto cada um já se vai consumir meia hora só em apresentação. ou apresentar via chat também, por supuesto, como está sucediendo. Então, eu sugiro a apresentação... Desculpa, Bernardo, mas eu acho que vamos consumir muito tempo. Não, de acordo, Pablo, de acordo. Você tem razão. Eu não tinha ideia de que era muita gente, eu não estou vendo todo mundo, então... Então, eu peço que todo mundo coloque no chat o nome e a entidade, e depois se apresente antes da sua fala, da sua intervenção. Então, Laura, você seria a primeira, a sugestão de Bernardo, a Catada, Laura, Pablo e Bernard. Cinco minutos para cada um de vocês três, e a gente vai se inscrevendo aqui no chat, colocando nosso... se apresentando no chat. Bom, muitas graças, Mônica. Meu nome é Laura Robeli, sou a coordenadora do Foro Latinoamericano de Evaluação Científica, que está no área de investigação de CLACSO, que forma parte dessa área. Bom, nós temos, como disse Mônica, temos compartilhado encontros preliminares com os centros membros, temos feito uma reunião também com Bernardo, e na qual participou o Jacob, entre outros. assim que, bom, vou reponer brevemente, nesses cinco minutos, algumas ideias, força e acções que temos levado desde o FOLEC. Como vocês sabem, o FOLEC, um antecedente, foi sua criatura, no ano de 2019, na Ciudad de México, a partir de uma atividade com o CONACYT, hoje o FOLEC reúne a mais de 30 organizações científicas e organismos de ciência e tecnologia regionales, e o que busca é justamente tender puentes, diálogos, acções comuns, com distintos atores do sistema universitário e científico, para chegar a uma declaração regional, em novembro de 2021, no marco da conferência de CLACSO, sobre um posicionamento regional em torno a a avaliação. Hemos feito distintas atividades, que seguramente Pablo vai comentar posteriormente, mas me queria concentrar mais que nada em alguns diagnósticos com respeito aos documentos que tenho entendido que também circularam entre vocês, são os documentos produzidos no marco do FOLEC, sobre a avaliação da ciência, são três documentos, um documento mais acadêmico e extenso, outro documento onde se planteam diagnósticos e propostas também, que me parece que este é o documento que seria mais interessante de poder afinar com vocês, a partir da própria experiência de Brasil, as orientações últimas de política, e, finalmente, uma declaração sobre a avaliação da ciência, que já tem uma segunda versão, a partir dos aportes dos centros miembros, e que é um documento em processo, ou seja, que se pode seguir nutriendo com os aportes que surjam desta reunião e das reuniões posteriores. Então, brevemente, só marcar que como parte dos diagnósticos que nos preocupam, que nos inquietam em torno a avaliação da ciência na região, identificamos que, justamente, a globalização acadêmica e a universalização de certos criterios e indicadores bibliométricos basados no factor de impacto de revistas que se encontram em um circuito de publicação pago internacional, se consolidou como um dos eixos fundamentais não só de avaliação das trayectorias dos investigadores, mas também das instituições e uma prática que condiciona, em boa medida, também o financiamento da investigação. Isso legitimou os rankings de revistas, de instituições, que, onde, digamos, predomina justamente a avaliação da atividade, de nossa atividade, com um certo confinamento perdão, ou centralidade, de estes únicos indicadores de demedição de nossa atividade. Então, há claramente um sesgo muito quantitativo, um sesgo orientado diretamente para o que se chamam os papers, os artigos publicados nesta vía, que, sem dúvida, tem impacto nas agendas de conhecimento regionales, nacionales e locais, generando certa desreferenciais de produção de conhecimento e também um predominio da língua do inglês como língua predominante de estes intercâmbios. Então, e também, digamos, dentro do marco mais amplo da educação superior, também, digamos, há um predominio deste etos da investigação na avaliação de nossas atividades por sobre outras tareas. nesta temos coincidido nos intercâmbios recentes, e, então, lhes dizia, o FOLEC leva a cabo distintas propostas de elaboração de novos indicadores que recojan a diversidade cultural da nossa região, uma biodiversidade na produção de conhecimento, que recoja as prioridades das agendas locais para, justamente, generar informação, dados, e outro tipo também de medicão da investigação que seja mais acorde, mais afina a nossas práticas. Assim que, nisso estamos trabalhando, para sintetizar, estamos trabalhando nos objetivos de a avaliação, nos processos de como se está evaluando hoje na região, na elaboração de novos indicadores, e também de novos elementos qualitativos que podem nutrir essa avaliação, e também acercamos, tentamos acercar posições entre os organismos de ciência, as instituições científicas e de revistas acadêmicas, para gerar sistemas mais fortes de informação e de dados para a avaliação acadêmica. En isso estamos trabalhando, para o ano próximo também projetamos ter um projeto também mais de estudios de casos em torno à avaliação na região, assim que, através de todas essas vías, estamos tratando de intervenir desde o POLEC de CLACSO em transformar a avaliação acadêmica em nossa região. Muito obrigada. Obrigada, Laura. Então, passaria a palavra agora para Pablo do CLACSO. Muito obrigada, Mônica. Obrigada, Laura. Eu vou falar em espanhol porque meu português é muito ruim e meu português também é ruim. Então, eu vou falar devagar, devagarinho, mais em espanhol. Boa tarde, então, todo mundo, para todas, para todos. Muito obrigado a Mônica, a Bernardo, a Marcio e a todos os companheiros e as colegas que que han organizado e que han promovido esta reunião este encontro justamente para conversar acerca da da evaluação científica em Brasil, os processos de evaluação científica em Brasil e, por supuesto, em América Latina. Como bem, Mônica falou antes, meu nome é Pablo Bomaro, eu sou o diretor de investigación de CLACSO, dentro do área de investigación de CLACSO, está o programa de grupos de trabajo, o programa de bolsas, de becas e de convocatorias, e também o FOLEC, o foro latinoamericano de evaluação científica, porque, por supuesto, tem que ver com a produção de investigación e conhecimento científico em CLACSO. Como bem disse Laura, e como vocês também conhecem, o FOLEC é este foro de evaluação científica latinoamericana e caribeira, que se propõe como um espaço colectivo, um espaço participativo, um espaço colaborativo, para trabalhar acerca dos processos de evaluação científica na região. Não só para fazer um diagnóstico, para poder compartilhar diagnósticos sobre a atual situação, não só para poder fazer uma crítica aos canais e as metodologias e processos dominantes, hegemónicos, mainstream, na evaluação científica, mas também para fazer uma proposta, para avançar, como dizia Laura, uma proposta de novos criterios e novos processos, novos indicadores de evaluação científica para América Latina e Caribe. Por supuesto, pensando desde América Latina e Caribe, desde Brasil, desde Sudamérica, desde Centroamérica, desde México, desde Caribe, pero en diálogo con el mundo. Claxo quiere dialogar con Europa, con Canadá, con Estados Unidos, y de hecho, de fato, tenemos muchas colaboraciones y muchas parcerías y muchas alianzas con organizaciones de Estados Unidos, de Canadá, de Europa, y también de Asia y África en la perspectiva de diálogo sur-sur para trabajar estos temas. Claxo por ejemplo es firmante de la declaración de Dora, Dora es una declaración de San Francisco, producida en San Francisco, Estados Unidos, que critica, por ejemplo, el factor de impacto como principal indicador de indexación o de evaluación de las revistas y propone otras dimensiones, otros indicadores, otros elementos para evaluar las revistas. También Claxo promueve la declaración de Helsinki, que es una declaración europea que tiene que ver por supuesto con el multilingüismo, el español, el portugués, el francés, el alemán, el chino, como idiomas de publicación científica también legitimados, también importantes, y que no sea necesario solo publicar en inglés para que las revistas o para que nuestra publicación sea reconocida en los niveles más elevados, porque si uno pretende o uno propone un conocimiento de calidad riguroso, pero también situado y pertinente y conectado con la realidad local, con la realidad nacional, con las necesidades de las sociedades, un conocimiento socialmente relevante, hace falta publicar en el idioma en que todas las personas pueden leer, cómo uno va a producir conocimiento público publicado en inglés, en una revista que tiene 12 lecturas, 12 lectores, cuando uno lo que quiere es transformar Brasil, ¿quién nos lee? ¿para quién estamos publicando? ¿para cumplir con los currículum académicos, con el CV LATES, o para realmente incidir en la realidad? Por eso nosotros pensamos y sabemos que compartimos con todos ustedes y agradecemos por supuesto a todas las organizaciones científicas que están aquí hoy presentes de Brasil y a los centros miembros brasileros también y venimos conversando como Laura decía con Bernardo con Mónica porque si uno quiere un conocimiento una investigación científica socialmente relevante rigurosa de calidad pertinente transformadora que reconozca otros saberes que avance en el diálogo de saberes tiene que entonces transformar también los criterios los parámetros los indicadores a partir de los cuales se evalúa se hace la evaluación de esa investigación científica en América Latina tenemos dos como mínimo dos subalternizaciones dos subordinaciones por un lado solemos copiar los modelos del norte pensados para Europa para Estados Unidos y los solemos copiar como modelos cerrados como modelos fellados que ya vienen como llave en mano y los solemos imitar en América Latina y la otra subalternización es que solemos copiar desde las ciencias sociales y las humanidades los modelos de las ciencias biomédicas naturales exactas o también llamadas al menos en español ciencias duras entre aspas por lo tanto es necesario pensar desde América Latina desde el Caribe y desde las ciencias sociales y las humanidades en diálogo con otras ciencias y en diálogo con otras regiones pero valorizando nuestra propia voz nuestra propia experiencia nuestra propia capacidad entonces nuevos procesos nuevos criterios nuevos indicadores de evaluación científica y para hacerlo es necesario un proceso colaborativo un proceso colectivo un proceso participativo pero también es necesario trabajar con las organizaciones científicas con las asociaciones científicas que hoy están aquí presentes a las que saludamos Mónica nombró ya a muchas a las que saludamos y a las que agradecemos y también es necesario trabajar con los organismos nacionales de ciencia y de tecnología con CNPq con CAPES con FAPESPI sabemos que la coyuntura brasilera es un poco adversa y que a veces hoy en día en CAPES o en CNPq no hay tanta receptividad para algunos procesos pero también sabemos que es necesario trabajar con los organismos que nos evalúan porque lamentablemente para bien o para mal los y las pesquisadores los investigadores nos vamos guiando por los criterios de evaluación yo también yo también soy un investigador soy un pesquisador naúba la Universidad de Buenos Aires pesquiso investigo doy aulas naúba y alem de mi trabajo en Claxo sabemos que nos guiamos por los procesos evaluativos por lo tanto si uno quiere transformar la producción científica la producción de conocimiento es necesario transformar los criterios de evaluación y para no hablar mucho más para no ser una fala muy muy tolong y muy tolarga solamente também dizer que el FOLEC como bien dijo Laura no solo queremos hacer entonces un diagnóstico una crítica sino una propuesta eu deixei en el chat coloque en el chat vou a colocar my zoom a vez el sitio web del FOLEC que muitos ya deben conocer aí van a poder encontrar 4 documentos 4 textos 4 publicaciones que avanzan en propuestas hay una declaración de principios que uno puede acompañar puede asignar y puede adherir pero también hay un documento de propuestas de nuevos indicadores les invitamos a todas a todos convidamos a todos y a todas a poder leer esos documentos a apropiarse de esos documentos y a enviar aportes nuevas propostas propostas para la acción para una acción de transformación de la evaluación científica en América Latina así que gracias muito obrigado Mónica muito obrigado para Bernardo para Marcio para todas las asociaciones científicas que están aquí para los centros miembros de Brasil que están aquí también presentes y con Laura Robelli estamos abiertos a poder trabajar juntos en esta transformación en este cambio en esta mudanza de los criterios de evaluación científica en América Latina y en el Caribe Muchas gracias Pablo Muito obrigado Pablo nós temos seis das importantes associações científicas da área de humanidades presentes aqui com a gente ABCP ANPOX ABA AAMPEG AAMPEG A SBS E O que mais? É isso mesmo Agora eu passo a palavra para Bernardo E a gente vai já ouvir Eu vou pedir ao Jacob para ir se preparando Jacob para depois que Bernardo terminar de falar você coordenar a fala das entidades científicas que você tanto ajudou a trazer para esse momento de conversa Bernardo Bom, boa tarde a todas e a todos Eu sou Bernardo Manzano Fernandes Sou professor do programa de pós-graduação em Geografia da Unesp do campus de Presidente Prudente e também do programa de pós-graduação em Desenvolvimento Territorial na América Latina e Caribe do campus da Unesp de São Paulo e sou representante da área de Geografia na FAPESP e junto com a Mônica nós representamos do Brasil no Flaxo Bom, a partir da fala da Laura e do Pablo eu quero reforçar a importância estratégica de nós termos um sistema de avaliação da pós-graduação e da produção científica na América Latina então esse projeto é um projeto extremamente importante e o papel desse projeto a estratégia desse projeto é exatamente de confrontar confrontar com as classificações mundiais feitas pelos vários rankings chinês inglês americano e também contra os bancos de dados acadêmicos de empresas como por exemplo o Sivalda e o Zévia nós estamos tendo aí um avanço enorme de instituições de interesse privado que estão criando critérios para nos avaliar então eu acho que nós temos que ter aí uma frente em escala regional na América Latina e também evidentemente dentro da escala regional da América Latina participar junto com outras frentes na América do Norte na Europa na Ásia mas que tenha essa visão a partir da diversidade dos sistemas de avaliação e não a partir de uma visão monolítica meritocrática e que tem que está voltado principalmente para o interesse empresarial então eu queria defender essa essa postura já que nós temos aqui colegas de centros membros de associações de pós-graduação e de outras associações científicas e aí tentar pensar o que seria o Folec hoje ele é um fórum que nós vamos chegar em 2021 no México com alguma proposta para a gente iniciar o processo da criação de uma plataforma de um sistema a partir dos critérios que nós vamos definir mas tentar entender como que nós podemos construir esse processo de que maneira que nós podemos estar presente e qual a relação que nós teremos principalmente os programas de pós-graduação que na maior parte ou uma grande parte dos centros membros do Claxo são programas de pós-graduação e nós temos também as associações de pós-graduação esse ano a Ampeg ela se filiou ao Claxo como uma rede associada uma rede associada ela tem direito a voz nas assembleias do Claxo participa dos projetos do Claxo mas não tem direito a voto mas também não paga a anuidade então eu penso que uma primeira proposta que eu faria era que as associações de pós-graduação das humanidades no Brasil pudessem se associar ao Claxo nesse processo de participação desse coletivo que foi colocado pela Laura e pelo Pablo no sentido de nós estarmos numa relação oficializada entre as associações científicas as associações de pós-graduação como redes associadas e aí nós podemos pensar de que maneira que nós podemos estar participando na construção deste fórum nesse processo de construção do Folec então esse é um primeiro ponto que eu queria colocar nós temos no nosso país nós temos a plataforma Sucupira que é uma plataforma que nós estamos construindo está passando por algumas transformações que está caminhando na direção de utilizar né os índices de impactos para definir a classificação das revistas isso já já foi definido agora quem é que define esses índices de impactos e com quais critérios esse é um ponto que nós vamos ter que avaliar nós sabemos que isso já está definido que a CAPES vai se utilizar desses índices que já que são globais são índices empresariais de empresas que são índices globais mas nós podemos ter um trabalho nessa direção no sentido de nós repensarmos e disputarmos esses critérios então o Folec é esse território onde a gente pode estar fazendo esse debate bom nós temos que defender a plataforma Socupira evidentemente temos que construir a plataforma Socupira e eu penso que nós temos que construir também o Folec e evidentemente que são instituições completamente distintas com soberanias nós somos os nossos programas de pós-graduação no Brasil são obrigados a estarem na plataforma Socupira mas eles podem aderir também ao Folec e aderir nesse momento significa ajudar a construir o Folec e evidentemente eu fico imaginando o ano passado a Karina que é a secretária executiva do Claxo e a Laura pediu para que nós convidássemos representantes de área de ciências humanas das humanidades para participar da reunião no México e nós não conseguimos por causa da agenda apertada dos nossos colegas e eu fico imaginando a situação política que nós vivemos no Brasil hoje num governo extremamente conservador que não tem nenhum tipo de política com a América Latina tem uma política de dependência com a América do Norte dificilmente nós teríamos a CAPES participando do FOLEC ou o CNPq participando do FOLEC pode ser que num outro governo em outros governos a gente até tenha as nossas instituições responsáveis pela pesquisa no Brasil pode ser na escala nacional pode ser na escala estadual pode ser que a gente até tenha mas isso não significa que vai ser permanente porque se mudar o governo pode ser que isso acabe novamente mas o fato de nós termos associações de pós-graduação associações científicas independentes autônomas que tem toda a liberdade de confrontar a hegemonia colocada hoje pelos grandes rankings do hemisfério norte eu acho que nós podemos construir o FOLEC participar efetivamente como associados ou como convidados da forma como cada associação definir então eu penso que nós poderíamos fazer esse debate esse debate para o ano de 2021 as associações científicas os centros membros fazermos esse debate e participar efetivamente da construção do FOLEC e participarmos em novembro no México do fechamento dessa etapa de construção do FOLEC para isso eu sugeriria que cada associação definisse uma pessoa para participar das próximas reuniões que nós vamos fazer em 2021 e aí então nós teríamos um coletivo pós-graduação construída pelas associações científicas num coletivo junto com o CLACSO e quando eu digo junto com o CLACSO nós estamos falando de outros programas de pós-graduação dos outros países da América Latina ou seja nós seríamos um coletivo extremamente poderoso no sentido de nós elaborarmos uma proposta uma proposta de avaliação para confrontar esse processo então eu penso que o nosso papel é estratégico e eu deixo então esse conjunto de sugestões aqui para nós debatermos é isso e muito obrigado Obrigada Bernardo então agora a gente vai abrir a rodada eu vou pedir ao Jacob para coordenar essa parte a rodada com as seis associações científicas que se encontram aqui presentes para elas fazerem seus comentários suas sugestões suas perguntas para Laura Pablo e Bernardo Obrigado Mônica boa tarde a todos a todas meu nome é Jacob Lima eu sou presidente da Sociedade Brasileira de Sociologia e tomei conhecimento do Folec recentemente através da Mônica e do Márcio que me convidaram para essa reunião apesar de que o meu programa que eu sou professor do programa de Sociologia da Universidade Federal de São Carlos fazer parte da CLACS mas nós não isso não tinha sido ainda socializado para nós tá não conseguia ainda ler todos os documentos acho a proposta super interessante enquanto um instrumento de pressão concretamente para a gente intervir nesses processos avaliativos e como foi falado aqui nós passamos no país hoje uma situação politicamente bastante complexa na qual as entidades de avaliação a CAP e o CNPq nós estão em processo digamos assim ou estão tentando desorganizar ou tentando digamos quase que desmontá-las tá então nós já estamos já estamos juntos em termos ainda nacionais nos organizando para enfrentar isso tá nós temos aqui que estão presentes aqui o que nós chamamos de A4 que é a junção a reunião das associações de ciências sociais aqui é um POX com a professora Miriam Grossi a ABBA com a professora Maria Filomena Gregori e a e a BCP com a professora Luciana Veiga tá nós estamos ainda nós tentamos eu tentei chamar também as coordenações de área da CAPS mas no geral eles estão esta semana todos com atividades na própria CAPS com relação a avaliação de periódicos e uma série de outras coisas tá então por isso eles não participaram e seria muito importante que eles participassem tá mas eu vou passar a palavra para os meus colegas das outras associações lembrar que a professora Miriam agora ela representa a área de ciências humanas do Conselho Técnico do CNPq então nós já vamos ter uma pessoa dentro e também está aqui a professora Fernanda Sobral que é da sociologia mas é a vice-presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência SBPC e que na qual nós estamos juntos nessa nessa luta nessa resistência concretamente para enfrentar todas as tentativas de desmonte que está acontecendo no país hoje com toda com toda a área científica de uma forma geral que como foi dito foi feita uma opção pela subordinação e uma subordinação e isso está tentando ser feito tá então eu vou passar a palavra para os colegas e e aí a gente continua não sei se Miriam ou Fernanda você uma das duas gostariam de começar e em seguida a gente passa para as demais você Fernanda eu ia dizer que era Miriam aproveita que você já está com a palavra Fernanda boa tarde a todos e todas é a primeira vez que eu venho a essa reunião mas é um pouco para dizer isso que Jacó nós estamos já tentando algum tempo tanto com relação ao CNPq como com relação a Capos estamos juntos sempre tentando eu diria que diminuir ou reduzir os baques que nós estamos levando de todas as formas a verdade é essa 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 tem sido a nossa luta e eu acho que essa questão da avaliação da ciência é um ponto fundamental a ser discutido e além de ser discutido eu acho que partir para algumas ações estratégicas referentes a essa questão era só isso o que eu queria dizer quer dizer eu tanto na sociologia como na SBPC a gente sempre está disponível para atuar nessas questões obrigado era só isso mesmo eu passo para a Miriam isso Miriam obrigado Fernanda obrigado Jacob boa tarde todas todos todos eu acho muito pertinente muito interessante essa proposta eu acho que ela é um desafio de médio prazo repensar a temática da avaliação eu acho que é uma temática central nesse momento do campo científico e da pós-graduação acho que em todo o continente e bom saúdo a iniciativa e estamos à disposição para pensar nisso como a Fernanda disse eu acho que nós das associações de ciências sociais nós temos a organização que a gente vem tendo nos últimos dois anos da articulação das ciências sociais nas quais a gente tem justamente feito uma frente de luta para a defesa das ciências sociais e nelas a temática da avaliação está muito presente sobretudo da avaliação das publicações e toda a avaliação das áreas de humanas no sistema tanto CAPS quanto CNPq aqui no Brasil acho que isso é o que nós temos nos dedicado a pensar refletir a propor em diálogo justamente com os nossos representantes dessas duas instituições de fomento brasileiro e eu acho que também mais recentemente a gente também tem trabalhado sobre essas questões em outras instâncias e a Fernanda falou da importância que a SBPC tem tido sobretudo nesses últimos anos como espaço voltou a ser um espaço muito importante de articulação e de resistência e também eu destacaria o fórum das associações de ciências sociais humanas letras e artes ou sala como nós chamamos que é um fórum que reúne quase uma centena de associações científicas das nossas áreas e que eu acho que seria também muito importante articular com o fórum porque se trata justamente do âmago do que tem sido feito recentemente o fórum fez um excelente documento que eu acho que o Jacob pode repassar também a respeito do Qualis desse embate dessa discussão sobre a mudança dos critérios de avaliação dos indicadores do Qualis teve uma comissão de especialistas que fez um trabalho bastante positivo a esse respeito acho que a gente podia eu acho que seria importante a gente partir de iniciativas que já estão em curso eu acho que era isso muito obrigado Obrigado Obrigado, Miriam A Bibia está por aí Bibia Estou aqui Estou aqui Olá, Bibia Maria Filomena Gregório eu sou da Associação Brasileira de Antropologia até daqui um mês eu estou presidente e a próxima presidente também está aqui presente que é a professora Patrícia Birma que eu estou vendo aqui na nossa galeria enfim a aba está bastante presente ainda que não seja associada a Claxo que teremos tentaremos resolver assim proximamente mas eu gostaria de chamar a atenção de dois aspectos que me parecem importantes e que já foram aqui a gente tem momentos como os momentos que a gente está vivendo no Brasil que são momentos que há 10, 5, 7 anos atrás eram imprevistos vamos dizer assim já não tem um tempo até um pouco maior do que esse governo federal contudo há uns 8, 10 anos atrás em que a comunidade científica estava muito envolvida em consolidar um sistema acadêmico no Brasil e o sistema de avaliação não poderiam prever o desmanche e o certo descalabro que a gente está vivendo nos dias de hoje uma das iniciativas importantes que a aba fez nesses anos todos e que eu acho que eu aconselho como uma forma também estratégica foi levantar dados e sempre levantar dados e interpretações sobre, por exemplo, o campo da antropologia no Brasil então nós temos algumas publicações feitas pela nossa associação que trazem um retrato da evolução desse campo e de como ele foi se consolidando esses dados tem sido extremamente relevantes para a produção desses documentos e também das nossas ações que nós temos feito de maneira articulada junto ao Congresso Nacional junto à sociedade civil de um modo geral e nas nossas articulações com outras associações como a SBPC que passam a ser extremamente relevantes porque a SBPC permite que a gente tem uma contraface a gente tem uma interface não uma contraface uma interface com outras áreas das ciências então é esse nível de articulação que também nos coloca em debate e muitas vezes um debate que é repleto de conflitos em certas situações é extremamente relevante para essa articulação então é muito bem-vinda esse convite nós queremos da aba sim participar de todas essas iniciativas e nos parece nesse momento que articulações da América Latina são fundamentais no sentido de defender as ciências sociais obrigada obrigada Bibi Luciana Veiga da Associação Brasileira de Ciência Política Luciana obrigada Jacó então boa tarde boa tarde a todas eu estou representando a BCP presidente da BCP como Jacó apresentou me apresentou eu acho super positivo que a gente esteja com planos de unir esforços para o fórum eu acho que pode ser uma pode ter um resultado muito positivo acredito que tenhamos alguns desafios semelhantes porque alguns desafios da ciência tem sido colocado de maneira bastante consistente em diversos países né a necessidade por exemplo por exemplo uma das coisas que eu percebo que é da nossa ficha de avaliação no Sucupira que é a última parte que é de impacto social e impacto econômico para ciências humanas esse é um grande desafio acredito que esse seja um desafio também das ciências humanas nos outros países da América Latina e que eles estejam com a mesma dificuldade que a gente está para para se adaptar a essa nova realidade eu acho que tem duas frentes que eu acho que são bastante importantes né que é uma frente de unir esforços trocar experiências para que possa resistir né para que possa a gente possa resistir articuladamente né trocando experiências para que se possa resistir aqueles aquelas áreas em que com as quais nós não concordamos né as demandas com as quais nós não concordamos e acreditamos que sejam absolutamente maléficas e não adaptáveis à nossa área e ao mesmo tempo seria um lugar também que nós poderíamos trocar experiências no sentido de é articularmos juntos né para é aqueles aspectos com os quais nós achamos que nós podemos né nos adaptar que nós podemos acreditamos que podemos tirar aprendizado e sair mais forte daí então eu acho que tem aí duas frentes né uma frente que é uma frente de resistência identificar onde que a gente deve resistir e resistir identificar onde que podem ser oportunidades e a gente se fortalecer ainda que estejamos numa situação ainda de debilidade mas unirmos esforços e trocarmos experiências também nesse sentido é acredito que por exemplo é a internacionalização é um dos desafios que se coloca né uma das exigências que se coloca no caso da ficha brasileira e eu acredito que também deva ser em outros países o que para alguns programas muito bem conceituados é fácil de sobreviver é fácil de crescer para outros com notas mais baixas não é fácil não é possível esse processo de adaptação mas um esforço desse por exemplo poderia fortalecer os programas nós não precisaríamos nos opor tanto a um aspecto por exemplo de internacionalização e poderíamos nos unir no sentido de possibilitar uma internacionalização dos programas três dos programas quatro né então o que eu quero dizer é o seguinte que não estou tirando de forma alguma a força e a ênfase no caráter da resistência todavia estou querendo apenas mostrar que para a gente pode utilizar para o fortalecimento das ciências das humanidades de maneira geral o fórum para isso se se couber no propósito né claro é apenas uma meio uma pergunta uma sugestão exatamente neste aspecto mas eu endosso as palavras dos meus colegas no que se refere à necessidade da troca de experiência e de articulação para resistência assim como para essa nova área que eu coloco então eu fico à disposição obrigada obrigada Luciana a representante da Amped eu não guardei o nome Maria Maria você gostaria Maria boa tarde a todos e todas eu estou representando a Amped a Associação Nacional de Programas de Pós-Graduação em Geografia todavia neste fórum tem membros muito mais antigos do que eu dessa associação o professor Bernardo Manzano o professor Iberaldo sintam-se a vontade de representar nos professores apenas dizer-lhes que o nosso diretor atual o professor Marco Mitidiero não pode estar aqui mas que como membro da diretoria se coloca e nos colocamos logicamente à disposição para formar parte desse fórum anuar esforços tanto na resistência e na identificação de possíveis estratégias quanto na divulgação e no fortalecimento dessa ciência latino-americana que se propõe resistir como em ocasiões anteriores se tem feito no Brasil no debate continuado que tivemos este ano sobre os criterios qualis criterios que não são necessariamente nosos há uma imposição clara então aproveitar essas experiências dividir com vocês e colocarnos também à disposição para representar a geografia brasileira a geografia latino-americana nesse espaço com dois membros da atual diretoria da Ampeji também quero aproveitar a oportunidade para falar que a Ampeji é uma associação que reúne muitíssimos pesquisadores e pesquisadoras que estão no Brasil mas não só do Brasil que representa uma das ciências sociais mas com uma ligação muito estreita com aquilo que chamamos ciências naturais que temos uma performance diferenciada que é um debate importantíssimo para levar em consideração exatamente esses critérios de avaliação ou de rankings se podemos falar assim e que no próximo ano 2021 um pouquinho antes dessa reunião de México em outubro haverá um encontro um encontro bianual onde existem diferentes grupos de trabalho e penso que um debate sobre esta avaliação e a participação dos membros do foro nele virá não só complementar o propósito deste grupo se não também a própria geografia e a própria associação nacional de geógrafos no Brasil então está à disposição também esse espaço para fomentar o objetivo deste encontro muito obrigado também muito obrigado Maria Maria Clara como representante da Ampeia está fazendo relatoria para depois poder dividir com os colegas Obrigado Maria Mônica você reassume eu acho que as associações científicas não sei se tem mais alguém se não Mônica não acho que não Jacó acho que eram as seis que estavam presentes aqui então a gente queria agradecer e destacar a importância dessa experiência brasileira de resistência e de articulação como foi ressaltado pelos pelos vários colegas que falaram e dizer que a gente gostaria também de que no caso essa experiência brasileira de resistência e de articulação ela fosse através dos documentos que a Miriam Gross falou e outras pessoas falaram seria interessante que isso também chegasse e fosse divulgado difundido junto ao CLACSO FOLEC ao Fórum Latino-Americano de Avaliação Científica porque seria uma contribuição nossa ao Fórum eu entendo que nós temos três momentos distintos é o momento de construir uma estrutura teórico metodológica que já está bem adiantada como o Bernardo falou desde o ano passado há reuniões no México e em outros locais infelizmente o Brasil não tem participado mas ainda é possível a gente contribuir com a montagem de uma estrutura teórica metodológica dos princípios do Fórum Latino-Americano de Avaliação Científica há um segundo momento que é a criação de uma plataforma uma plataforma que vai concorrer competir com as plataformas globais comerciais das grandes potências e dessas plataformas que nós somos extremamente dependentes como o Google e outros mais então esse segundo momento ele deve ter início o ano que vem a criação de uma plataforma global inclusive o Folec já foi bastante elogiado recentemente como uma iniciativa de futuro e a terceiro momento seria a nossa adesão adesão dos programas a essa plataforma do Folec onde nós começaríamos então a ser avaliados como ciências humanas com outros critérios outra racionalidade outra lógica que não é a lógica quantitativa que preside hoje a grande maioria dessas plataformas mercadológicas e globais eu acho que nós estamos no primeiro momento do momento de construção teórica metodológica e esses documentos dessa resistência dessa articulação que vocês falaram as seis entidades eu acho que é fundamental que isso seja difundido junto ao CLACSO e ao Folec para que a gente possa realmente colaborar nesse primeiro momento é assim que eu percebi aqui a enorme importância e agora a gente entraria num segundo ponto que também me parece que nos parece nós como coletivo a gente discutir nas nossas reuniões sistemáticas que é a difusão como o Jacob falou há um desconhecimento ele é de um centro membro do CLACSO como eu também sou e há um desconhecimento eu noto que meus colegas professores estudantes desconhecem o Folec então esse desconhecimento é alguma coisa que precisa também ser cuidado a gente precisa começar também não só contribuir para o Folec como como um fórum mas também a gente precisa difundir o que já existe dentro das nossas entidades eu acho que esse esforço tem que ser de cada programa de pós-graduação com apoio da Ampeje com apoio da SBPC com apoio da SBS da Ampox com apoio da ABBA da BCP enfim a depender de que pós-graduação a gente está falando mas é fundamental que a gente leve o conhecimento do que está acontecendo em termos de política de avaliação científica na América Latina para dentro do nosso corpo de professores dentro dos nossos programas de pós-graduação então eu acho que agora a gente poderia abrir para não sei se Bernardo Pablo Laura queriam comentar fala do eu me estendi um pouco a fala das nossas entidades científicas dos nossos representantes Laura se gostaria de fazer algum comentário Bom, Mônica sim, muitas graças a verdade é muito interessante que estemos todos aqui e poder intercambiar e organizar em esta reunião futuras acções eu tomando eu tomo nota de os comentários que foram elaborando e quisiera dizer que o POLEC me parece que pode ser uma boa oportunidade não só para levar a discussão das problemáticas de Brasil ao diálogo regional com a América Latina senão também para que outros países da América Latina se podam beneficiar de um caminho de uma trayectoria que vocês recorreram em torno a a avaliação e que pode estar como e que pode digamos ser um insumo para outros países para fortalecer digamos as construções mais democratizadoras do conhecimento para justamente nutrirse do que sim e do que não tem que fazer da experiência do Brasil mas como disse Paulo antes não só o POLEC aposta a este diálogo regional mas que temos construído e estamos muito contentos com isso um diálogo com outros organismos de ciência internacional que também estão preocupados por o malestar da avaliação e que tem em comum uma preocupação com alguns matizes obviamente regionales isso é o que quero transmitir então o POLEC já logrou internacionalizarse também e convergir em alguns pontos que estão sendo detectados a nível internacional em torno em torno a avaliação que deve modificá-se este ano houve distintas conferências informes chamamentos no marco da pandemia sobre revertir os processos de avaliação a nível internacional de ciência então nos parece que o POLEC se ha nutrido de esses debates de esses enlaces internacionais e que melhor que ter também a visão desde Brasil de esses processos e poder abrir ampliar a discussão a vocês com vocês nesses processos o segundo que dizia a intervenção de Maria Filomena Gregori é efectivamente o POLEC como característica de CLACSO está centrado nas ciências sociais e humanas mas nos aconteceu em distintos conversatórios que se han sumado investigadores e asociaciones de outras ciencias de las ciencias por exemplo biológicas de outras ramas de las ciencias naturales preocupados por questões de la evaluación que temos en comum e que se manifiestam en los procesos interdisciplinarios por exemplo de investigación assim que claramente se bem CLACSO está enfocado a digamos uma situação particular que está vivendo as ciencias humanas e sociais no? a nível regional e em alguns casos nacional sim estamos emprendendo um diálogo com outras entidades porque a construção de conhecimento mais interdisciplinário ou esse conhecimento ligado a objetivos de desenvolvimento nos vinculam inevitávelmente então também queria dizer em este sentido o FOLEC tem previsto para o ano próximo um projeto de investigação que busca relevar buenas prácticas que busca relevar dispositivos de evaluação que também se ve beneficiam a construção desde a ciência ligada a esses objetivos de desenvolvimento situados de nossas sociedades que há uma terceira intenção do FOLEC de vincularse mais estrechamente com essas problemáticas sociais e depois duas questões mais que foram mencionadas nos interesaria muito e reforça este compromisso poder subir compartil em FOLEC alguns documentos que sei que vocês têm e mencionaram aqui valiosos que podem describir ou fazer um estado de situação de evaluação no Brasil necessitamos e nos comprometemos a difundir assim que aí também temos um insumo em comum e com respeito à internacionalização há dois planos um é o interesse de vocês de profundizar essas redes que sempre o claxo e o área de investigação de claxo através de seus grupos de trabalho vem generando esses processos de regionalização ou internacionalização mas certamente reitero no plano da evaluação estamos construindo um diálogo internacionalizado desses processos assim que também podem ter desde esse lugar a tranquilidade de que também estamos apostando a um diálogo amplio que nutra a Latinoamérica e o Caribe mas que claramente se vincule com as preocupações que têm outras instituições de ciência colectivos de organizações de ciências humanas e sociais sobre os processos de evaluação em curso e que a pandemia exposto a hecho mais evidente mais que nunca certas limitações de construção de la ciencia que amerita que necessita ser transformadas graças obrigada Laura então passaria agora quem gostaria de falar a palavra está aberta temos aí alguns minutos para comentários dúvidas perguntas Mônica eu gostaria de falar eu senti bastante receptividade por parte das associações de pós-graduação científicas e penso que nós podemos dar um passo adiante e eu queria fazer uma pergunta para Laura que é o seguinte nós temos uma próxima reunião daqui um ano daqui um ano não seria interessante Laura os centros membros e as associações de pós-graduação que estão participando desse debate sobre o Folec aproveitar o ano de 2021 para se conhecerem mais para trocar mais experiências considerando que nós estamos na pandemia não seria interessante o Folec promover alguns seminários para a gente conhecer os desafios que o México está enfrentando que a Colômbia está enfrentando que a Argentina enfrenta que o Brasil enfrenta e ter uma agenda de uns dois ou três seminários nesse período para que a gente já pudesse ir se conhecendo de modo de nós chegarmos no México já com alguma experiência mais adiantada o que você pensa Laura Sim Bernardo obviamente me parece uma boa proposta este ano hemos feito isso com cada um dos países ou por region temos um conversa específico sobre estado de de evaluação isso podem ver no sitio do Folec Há havido distintos momentos e bastante numerosos seguramente Bernardo para o ano próximo podamos pensar em uma agenda de novos intercâmbios a que por suposto estará invitado os centros membros de Brasil mas já temos feito um recorrido que esperamos profundizar no ano próximo não é que partimos de cero já houve vários encontros e esperamos que os centros membros de Brasil se podam sumar aos do ano que vem para atualizar também qual vai ser a situação em um mundo tão vertiginoso e com tantos cambios qual vai ser ou que giros vai dar a avaliação para o ano próximo Mônica eu penso que nós teríamos aí pelo menos duas agendas que nós poderíamos pensar uma agenda seria as nossas reuniões no Brasil junto com as associações os centros membros para a gente continuar discutindo a nossa participação no Folec analisando toda a documentação que a Laura comentou que nós distribuímos para os centros membros também então eu penso que ter um momento para a gente debater esse material seria bom e o outro seria a gente agora nesse primeiro momento a gente deveria acrescentar também os documentos citados pela Miriam Grossi os documentos dessa avaliação desses encontros dessa resistência elas falaram que houve documentos aqui de resistência de articulação houve encontros o Jacob falou a Miriam enfim eu acho interessante a gente agregar esses documentos para a gente estudar também reunir esses documentos para a gente ter aquilo que a Laura está chamada de estado da situação a gente teria essa informação nós fortaleceríamos esse coletivo e a gente ficaria atento a essa agenda que o Folec vai promover com a participação de diferentes países de programas de pós-graduação de diferentes países de maneira que a gente pudesse estar participando mais ativamente no sentido de chegarmos ao México com uma compreensão mais aprofundada e aí contribuir mais perfeito Bernardo e eu acho que eu também acho que seria interessante que essas reuniões essas articulações de resistência que foram citadas aqui da SBPC Ampox enfim todas essas entidades que a gente também procurasse de alguma maneira acompanhar estar mais próximo dessas reuniões dessas articulações dessa resistência que está sendo como dizer assim coordenada pela SBPC SBS Ampox ABCP ABBA essas outras entidades para a gente estar mais junto também eu particularmente me sinto um pouco distante gostaria como representante do CLACSO de estar acompanhando mais de perto contribuindo e ao mesmo tempo recebendo maior subsídios mais informações eu acho que teria que haver dos dois lados uma coisa de mão dupla não sei o que Jacob acha uma sugestão acho que a Miriam pode entrar para complementar que a Miriam fez referência ao fórum que nós temos das ciências humanas que trabalha junto com o SBPC e que é composta esse fórum por mais de 50 entidades da área de humanidades e já tem toda uma discussão bastante ampla e que talvez o CLACSO poderia se juntar a esse fórum para participar da discussão eu acho que a Miriam está por aí ainda mas acho que a Miriam poderia que a Miriam coordenou esse fórum por algum tempo junto com com o outro com o Freirico acho que é da letra se não me engano só esclarecendo eu não fui coordenadora a gente junto com o Freirico a gente trabalhou a Fernanda também estava com a gente nós trabalhamos digamos na comissão eleitoral para produzir a eleição a da atual coordenação atualmente o fórum de ciências humanas letras artes sociais aplicadas ele tem uma coordenação colegiada de cinco colegas sendo um o Frederico da Ampol o outro o Marco Mitigiero da Ampeje a Cláudia Lago que é do jornalismo o Marco Aurélio Prado que é da Associação de Psicologia e a Márcia Mota que é da Ampú então acho que valeria fazer esse contato com o fórum para que eles também estivessem presentes aqui nessa conversa e que a Cláxio participasse também do fórum exatamente a Cláxio deve participar do fórum me parece uma muito boa ideia Jacob e Miriam com muito gusto podemos organizar em particular fazer foco nas ciências humanas e sociais e participar desse fórum é uma grande iniciativa muito bem eu acho que a gente avançou bastante eu acho que essa nessa presença do Cláxio e do Folec dentro do fórum parece que chama Miriam você falou que chama-se Sala o nome a sigla é imenso é imenso Miriam então deixa é Sala C-S-A a Fernanda sabe melhor que eu como é que é C-H S-S-A C-S C-H C-S-A L-L-A vocês produziram um diagnóstico que nós distribuímos para todos os centros membros do Cláxio um diagnóstico muito interessante né a gente leu esse diagnóstico e ficamos encantados e distribuímos com todos os centros membros do Cláxio ele foi a base do nosso da nossa discussão sobre pesquisa na segunda reunião desse semestre nós discutimos pesquisa e ensino e extensão e depois discutimos internacionalização e avaliação e a gente utilizou como base o documento produzido por vocês que é um relatório fantástico mas eu acho que aí a professora e quem fez eu até vou mostrar aqui pegar o livro mostrar e esse livro está disponível né online ele foi feito pelo CGE que é um centro de pesquisa ligado a CAP CNPQ mas a Fernanda Sobral que está aqui ela pode falar mais porque ela fez parte da comissão de assessores desse projeto que foi um grande projeto para ciências humanas exatamente é do CGE então Fernanda Fernanda já saiu a Fernanda já saiu já saiu exatamente é esse mesmo é esse documento foi nossa base no debate que nós trabalhamos aqui no Brasil ótimo bom eu pergunto se a gente ainda teria mais pessoas que gostariam de dar ideias né sugestões as estratégias de como levar essa discussão para dentro dos nossos colegiados de pós-graduação que ainda há muito desconhecimento né a gente ainda está muito na superfície em tanto as entidades como o próprio CLACS o FOLEC a gente ainda está muito na superfície a gente ainda não conseguiu atingir o corpo não é de professores ainda há muitos professores que tem visões bastante distintas né das nossas próprias entidades né então como como se há algumas ideias algumas iniciativas de como a gente aprofundar não é socializar compartilhar com colegiados das pós-graduações essas nossas iniciativas quanto a avaliação científica Mônica acho que vocês mandaram um e-mail para todos os centros mandaram com essas afirmações eu acho que valeria talvez reenviar destacando a questão da avaliação porque é um tema que todos os colegiados de programa estão muito interessados tá mas vocês insistirem a construção de uma outra forma de avaliação para o pessoal começar de fato a ler o documento e se possível discutir internamente também dentro dos próprios centros da Claxo aqui no Brasil só para informar eu descarreguei coloquei no chat o documento que a professora Miriam se referiu se vocês quiserem podem baixar agora e os documentos do Folec também estão no site e a gente tem mandado também coloquei alguns se vocês puxarem o chat para cima vocês encontram os outros documentos também então juntando a ideia de Bernardo com a de Jacó a gente poderia e com os outros colegas também que falaram a gente de repente poderia fazer uma agenda para 2021 de modo que a gente aprofundasse as reuniões fazer reuniões assim gerais das entidades e dos centros membros e intercalar isso com reuniões locais dentro das nossas pós-graduações das nossas universidades e trazer os resultados dessas reuniões locais desses esforços de difusão dentro dos programas de pós trazer para o coletivo a gente poderia talvez um mês fazer uma reunião como o Bernardo falou fazer uma agenda de seminários sendo um mês coletivo e um mês a gente faria dentro dos nossos campos dos nossos locais de trabalho específicos para ver se a gente consegue ter uma dinâmica de mais de atingir um maior número de pessoas de 25 professores do meu colegiado eu acredito que dois ou três estão realmente a par do que claxo, foleque de como é que estão as coisas encaminhando conhecem muito melhor a SBS a Unpox a ABBA a BCP enfim mas em termos da América Latina é um distanciamento enorme não sei a palavra está aberta só uma sugestão porque olha só o ano que vem nós vamos estar aqui no Brasil bem dentro da questão da avaliação da CAPS ou seja todo mundo é o ano da avaliação quadrienal todas as ações diárias vão estar reunidas para discutir eu acho que eu falo pela SBS mas pelas outras associações talvez pudesse organizar uma uma live agora nós estamos todos online durante o semestre para fazer uma discussão sobre avaliação porque obviamente nós vamos ter que fazer isso em função dos desdobramentos da avaliação do que a CAPS está mudando etc e que poderia entrar essa discussão de uma proposta alternativa eu acho que isso é uma coisa possível de fazer internamente das associações talvez e a gente poderia passar essa ideia para as outras associações também que tivesse interesse seria uma foto por dentro excelente posso boa tarde Lila posso fazer uma sugestão bom eu cheguei depois talvez já tenha sido discutido e se a gente pensasse eu não sei estou aqui pensando porque eu cheguei depois se a gente sugerisse para as nossas associações uma mesa ou sei lá um espaço porque vai ter vai ter SBS no próximo ano também dentro delas o debate do FOLEC talvez seja também um lugar que a gente possa juntar mais gente no centro e a outra coisa também que eu pensei aqui é que a gente fizesse não só local sabe Mônica mas também regional gente por exemplo juntasse o Nordeste que tem nós temos problemas muito parecidos muito e aí a gente juntasse o Nordeste e chamasse mesmo a os programas convite para os programas tipo como se fosse para as coordenações entre aspas para que elas disseminassem essa informação não sei talvez eu acabei a gente estava na reunião do programa por isso que não estava aqui no colegiado e chamei o povo olha vamos para lá tem uma colega lá mas aí daqui da sociologia não tem ninguém e assim fica com essa coisa que é muito de casa parece que a gente está chamando muito de casa enfim talvez possa uma coisa que a gente pudesse tentar só isso obrigada ótimo Luciana na reunião que acabou há pouco tempo da BCP mês passado houve alguma alguma mesa alguma discussão sobre avaliação eu participei por alto não participei de duas dois momentos mas não participei de todo infelizmente estava numa seleção de doutorado na verdade é o seguinte o encontro passado ainda foi sobre a diretoria a antiga diretoria não foi na diretoria agora que a gente entrou onde eu me lembro de mais articulação a respeito de todo esse movimento foi no encontro da Unpox no encontro da Unpox a Miriam já deve ter falado esse processo foi muito forte tanto é que os presidentes do CNPq e da Capes estiveram agora na da BCP não houve nada tão expressivo nesse sentido não tá então assim claro houve comunicação dos trabalhos da A4 né mas não mas não houve muita articulação no evento propriamente dito a respeito do da questão não e Miriam avalia que foi interessante essa discussão esse debate na Unpox eu acho eu acho que foi digamos eu acho que o importante foi a foi digamos a disposição da presença né dos presidentes da Capes do CNPq eu acho que isso politicamente significa bastante para nossas áreas de assistência sociais que eles tenham se disposto né tá presente claro era virtual mas era algo que digamos não 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 teve muitas vezes em reuniões da Unpox a presença né das presidências então eu acho que isso politicamente foi muito importante para a gente e bom eu acho que a gente vai vai saber digamos avaliar se teve impacto agora no longo né da nossa não quer dizer o que que né como é que nós somos vistos porque eu acho que a questão central é esse lugar que as ciências humanas tem nessas duas agências que é bastante né sobretudo no CNPq infelizmente do ponto de vista de projetos né digitais etc a área de humanas nesse momento ela é muito minoritária em termos de recursos né e participação nesses editais do CNPq e a aba Maria Filomena ainda tá aqui? tô sim tô sim oi aqui não na aba nós fizemos também algumas discussões mas no âmbito digamos de fazer uma espécie de análise e avaliação das nossas articulações como a 4 e em razão e também com as outras associações porque a gente sempre achou que era muito importante não só as articulações muito orgânicas com as associações de ciências sociais mas também com a SBPC com a Academia Brasileira de Ciências com a Abrasco que nós temos também muita relação e nesse momento de pandemia essa articulação foi muito importante eu acho que enfim nós fizemos isso eu acho que tem um dado apenas que eu acho que era importante fazer a referência e que foi muito importante no trabalho que a gente fez e que também Miriam teve a frente mas nós da aba ajudamos a BCP também muitíssimo e também a SBS que foi que nós fizemos aqueles boletins diários sobre a pandemia articulando textos pequenos de cientistas sociais falando sobre diversos aspectos da pandemia isso foi agora publicado em livro mas foi uma prática que a gente fez durante todo o ano que foi muito 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 positiva então o que a gente conseguiu fazer articulação política mas de alguma maneira a gente conseguiu também fazer uma articulação mais temática de conteúdo de trocas de impressões e até de apoio solidário no momento da pandemia nesse ano todo eu acho que de fato esses aspectos foram muito importantes e se a gente puder de alguma maneira expandir isso num contexto latino-americano eu acho sensacional importantíssimo né importantíssimo é a Ampox também fez uma belíssima publicação eu participei da live na segunda-feira dia 7 foi muito interessante essa publicação que é resultado desse trabalho muito concorrido bom a Ampedge gostaria de falar alguma coisa Maria Franco sobre como levar para dentro da Ampedge essa discussão sobre avaliação científica que já está acontecendo planejada então a participação né como fala a professora Miriam do Marco Mitidiero presidente da Ampedge nesse fórum dá sinaliza que nós estamos muito afim de participar né dessa construção eu coloco à disposição também um espaço importantíssimo que a geografia tem que é esse encontro nacional que acontecerá em 2021 acontecerá em outubro né inicialmente será também no formato virtual né se as coisas continuam como estão mas para ampliar esse debate eu acho que seria extremamente interessante manter ou convidar a presença dos representantes desse fórum né do Folec e do Fórum das Humanidades junto com outras instituições de fomento à pesquisa no Brasil Obrigada Maria tem uma pergunta aqui que eu gostaria do Bernardo responder é do Emil do Emil Albert para mim não ficou claro talvez a Laura também pudesse ajudar para mim não ficou claro se a participação no Folec é por centro-membro por delegação do centro ou como isso se dá como nem sempre os pesquisadores ficam sabendo das novidades de Clarkson seria importante ver como essa participação se agrega e na América Latina e Márcio respondeu que os centros membros participam individualmente e essas associações também podem participar igualmente por isso chamamos a reunião e Laura respondeu efetivamente podem participar associações de ciência como ABAN PEG SBS e os centros membros de Clarkson também como instituições aliadas então não sei Emil você se considera satisfeito com a resposta? Cadê você? Sim, tá bem obrigado obrigado Oi Emil Eu queria sugerir também dentro dessa linha porque a nossa área de ciência política ela divide a área com o pessoal de RI o pessoal de defesa e o pessoal do campus da política pública e a gente também tem feito um esforço um sentido de articulação com os nossos coordenadores de área da CAPES para agir conjuntamente talvez fosse interessante convidá-los também eles também estão bastante imersos nessa realidade não sei se faria sentido é o Manuel não é? Manuel e a a Deise é conhecido isso a Deise e o Eduardo são três depois eu posso passar para vocês está ótimo seria interessante houve um esforço também do Jacó de chamar o pessoal da CAPES sendo pequena o Marcelo Rosa e a Soraya eu acredito que foi Soraya? é nós chamamos mas eles estão no meio de avaliação na própria CAPES e outras atividades isso e também eu também chamei o Luiz Fernandes e o Adriano e eles deram uma resposta que essa semana eles estão muito apertados no processo de avaliação e tudo e não puderam comparecer infelizmente é verdade eu acho que a gente já está com uma com o tempo avançado se não houver mais ninguém que queira falar né eu pediria a Edma que tentasse fazer então o encerramento da nossa reunião para a gente cumprir um pouco o nosso horário a gente começou pontualmente às três comprometemos a terminar às 16h30 semana do Natal estão chegando e estamos todos muito também cheios de atividades e de bancas e finalizando aulas então se ninguém mais quer falar eu posso passar a palavra para a Edma é nossa colega do coletivo da Universidade do Pará isso vocês me escutam bem ok então boa tarde a todos foi uma reunião e a todas foi uma reunião importante né com proposições é que vai nos guiar 2025 caminhando coletivamente caminhando coletivamente todos nós nesse sentido eu gostaria de destacar que as discussões todas elas aqui convergiram para a afirmação da necessidade de articulação e da aproximação entre as associações que estão aqui presentes assim como um convite a outras né para somar a esse momento onde o foco a esse processo onde o foco será o FOLEC que é tão importante se coloca urgente para a ampliação do debate e defesa das ciências humanas e da pesquisa no Brasil e na América Latina então foco a articulação e aproximação dessas associações com foco no FOLEC também contribuirão para esse movimento de consolidação e de ampliação do debate em defesa das ciências humanas e da pesquisa no Brasil e o FOLEC vai ser importante porque vai estar discutindo algo que do ponto de vista global é urgente para nós que é a competição a disputa no campo no campo acadêmico científico sobre as ciências humanas sobre os programas de pós-graduação no mundo então o FOLEC vai ser um momento importante para estar em condições de disputar nesse campo global e pensar esse campo a disputa desse campo global juntos próximos com a América Latina toda com os países da América Latina envolvidos e o Brasil não pode estar distante as nossas associações não podem ficar fora disso nesse sentido algumas proposições foram apontadas uma delas eu começaria lá com o destaque que o Plábio fez sobre o site do FOLEC onde ele destaca que tem documentos e aí a Laura também reforçou isso que pode colocar outros documentos ali também disponibilizar outros documentos e que nesse site tem ali documentos de adesão e também os programas as associações podem fazer proposições então eu vejo eu destaco isso porque o site do FOLEC poderá ser um elemento de divulgação interna desde já a partir do nosso comitê a partir dessa reunião a partir do movimento de todos nós então acho que circular o site é um elemento importante o outro destacado pelo Bernardo mas que tem se aproxima de outras colocações inclusive de Mônica e Jacó é sobre a definição de representantes de cada associação indicar representantes acomporem um comitê que vai levar à frente a mobilização para a consolidação do FOLEC eu acho que isso também é algo que foi que está de acordo aqui nesta reunião hoje então que precisaríamos da definição desses representantes para construir o FOLEC também a mobilização de construção do FOLEC de sua consolidação vai nos ajudar no caso do Brasil a consolidar inclusive a sucupira que é tão importante para todos nós nesse sentido essas ações serão estratégicas para a defesa das ciências humanas e também para fazer um movimento tanto local como regional enquanto internacional quando se propõe a construção de seminários inclusive anotei até aqui que poderia ser como chama a Laura seminário preparatório para a discussão das questões entre os diversos países da América Latina que vai nos permitir a chegarem chegarem no México já com um conhecimento aprofundado sobre os debates que deverão ali ser consolidados para adiante na construção desse importante fórum e por fim eu gostaria de destacar a participação a ideia da CLACS participar desse fórum amplo das ciências humanas das letras mais a SBPC que o Jacob destacou há pouco que também vai nos permitir ampliar a nossa a nossas aproximações então eu acho que aqui a gente tem esses encaminhamentos que eu gostaria de destacar que serão importantes para adiante na construção dessa agenda então nós temos aqui a partir de hoje uma agenda de seminários aí pegando o que a Lila coloca acho que foi a Lila ao final não sei bem o nome mas tomando a realização de seminários regionais seminários locais que vai discutindo a importância de constituição do FOLEC no Brasil e portanto na América Latina para aí a gente ter condições de disputar nesse campo que nos é caro mas tão urgente que é a defesa das ciências humanas hoje ainda mais nesse mundo que a gente está vivendo de aumento dos negacionismo e do conservadorismo então acho que era isso que eu gostaria de destacar foi muito boa a reunião desejo para vocês um bom Natal e que nós tenhamos aí uma agenda onde a gente possa nos encontrar com saúde e com muita alegria e coragem obrigado Edma e a gente aguarda que essas suas síntese final muito boa seja repassada para todos os participantes Feliz Natal e a gente se vê o ano que vem com certeza com bastante esperança se alguém quiser fazer alguma mensagem ainda os microfones podem estar abertos bom eu queria desejar para todo mundo aí um 2021 com bastante esperança com bastante garra e imaginar e desejar de que nós teremos um ano melhor do que 2020 fortes abraços a todos pessoal e fora muito obrigada pelo enorme apoio obrigado pela participação de todas e todos vamos juntos aí pessoal tchau 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 gente tchau todos não deixem de acessar os sites